O trem Dash 9 chegando no supermercado Canção de Holândia e no bosque do Ludwig do Manuel Miller. 3 Dash 9 puxando o comboio e uma SD40, uma não, duas SD40. Aqui nós temos um bosque muito bonito em Holândia. Plantado 80% pelo Anselmo Ludwig, professor de inglês. E aqui nós temos uma valeta, pouca gente sabe, não é uma valeta, é um ramal da rede ferroviária que entrava aqui no IBC, IBC 1, para entregar e receber cargas de café ensacados. Nos anos 40, 50, até final dos anos 70. Aí já saiu o supermercado, propaganda, supermercado Canção. E aqui do meu lado, meu amigo Chimbica. Manda um alô aí para os apaixonados pelo trem. Apaixonado pelo trem. Chimbica, então quer dizer que você sabe para que serve isso aqui, né? Sei, já frequentei muito isso aí. Para que serve essa valeta? Isso aí é para o escoamento de café, carregar no IBC. Então fala para nós aí, quantos milhões de sacas já passou por aqui, hein? Ah, deve ter passado bilhões, não é milhões não, passou bilhões de sacas. Porque nos anos 40, 50, até 70. Bom, eu sou de 47, então. A Rolândia produziu muito café, muito, muito. E passava tudo por aqui, né? Tudo por aqui. Embarcava para Santos, Paranaguá e Santos. E aqui era para Paranaguá. Beleza. A Rolândia é muito rica, né Chimbica? É excelente, é riquíssima. Você também ama a Rolândia. Adoro a Rolândia. Nós dois. Um abraço, bom dia. Obrigado.